O Viriato Correia, que é o autor desse livro, ele fala muito assim de uma percepção de Brasil, de um projeto de Brasil, né? E o quanto a gente precisa ter assim um reconhecimento e um orgulho do trabalho que foi feito pela nação. O livro que eu trouxe para comentar com vocês é A História de Cazuza, que também não é a história do poeta, cantor do rock nacional. É um garoto do interior do Maranhão que fala da sua vivência com os amigos, com a família e com a escola. Ele era assim, muito ansioso por entrar na escola, né? E nessa vivência de escola, ele teve assim, um professor muito autoritário, né? Que era da década de 30, então assim, 30 foi quando o livro foi publicado, né? As memórias são bem anteriores, né? Então assim, existia a palmatória. Então, todos os alunos eram castigados, né? E assim, ele sempre voltava para casa chorando e a mãe dele se preocupou, né? Com essa questão da violência na escola e tira ele dessa escola e vai para uma outra escola na vila que tem uma professora mais moderna, né? Então assim, uma nova educação. E assim, aí ele se redescobre, né? O encantamento dele com a escola e novos amigos e tudo mais. Esse livro, assim, eu me identifico muito com ele porque ele vai questionar exatamente essa questão da educação, né? De modelos antigos, né? Anacrônicos, né? Violentos. E ele acaba sendo um manifesto, um panfleto para a escola nova, né? Que era o movimento do Anísio Teixeira naquela época, né? Então assim, que é uma escola mais carinhosa, mais compreensiva e que estimula a inteligência da criança de uma maneira mais, assim, de um método não violento, né? Então isso era uma grande novidade na época, mas existia uma certa resistência dos mais velhos que acreditavam que a disciplina era, assim, basicamente por conta da agressão, né? A autoridade vinha muito com essa carga, dessa força, né? E assim, e aí esse movimento de escola nova muda todos os paradigmas, né? Bom, o menino, ele vai crescendo, né? E depois ele sai do interior, né? Essa coisa é no Maranhão. Ele sai do interior do Maranhão e vai para a capital, São Luís, né? Assim, já um pouquinho mais adolescente. E ele tem contato com outras, né? Outros amigos, né? Outras questões. O legal disso é que é um registro de um Brasil que a gente, né? É do interior, né? Então ele trabalha muito com essa questão do Brasil interior e centro urbano. Trabalha muito com essa questão do Brasil do passado, com o Brasil daquele presente e o futuro que, em partes, é o que a gente está vivendo agora, né? E sim, e o autor também, o Viriato Correia, que é o autor desse livro, ele fala muito, assim, de uma percepção do Brasil, de um projeto de Brasil, né? E o quanto a gente precisa ter, assim, um reconhecimento e um orgulho do trabalho que foi feito pela nação, né? Então, assim, em um dos momentos, já na capital São Luís, um dos professores que é o mais querido dos alunos, que é um grande entusiasta do Brasil, né? Ele fala, assim, que comparando o Brasil, né? Com outros países dessa faixa tropical, né? No mundo, o Brasil era o país mais, de maior sucesso, né? Que nenhuma outra civilização alcançou o que o Brasil tinha alcançado naquele momento, né? Porque a gente também tem, né? Como brasileiro, a questão de comparar o Brasil com países da Europa, né? Com os Estados Unidos, né? E a gente não tem muito esse parâmetro de Brasil com outros países com um clima semelhante, né? Com o mesmo histórico de colonização. Então, assim, dentro desse contexto, né? O Brasil era o país de maior sucesso, né? E o autor, através desse professor, ele traz pra gente essa satisfação de ser brasileiro, né? Porque a gente tem a gratidão também pelas gerações anteriores, né? Que trabalharam pra que o país se desenvolvesse. Uma das coisas que me chamou atenção, né? Porque ele trabalha sempre com essa questão de gerações, né? Do povo mais antigo. Como é do início do século, um dos personagens é um veterano do Paraguai, né? Então, também dentro do livro tem essa questão de... Dentro do livro tem essa questão de, assim, do conflito, né? Brasil e Paraguai. E valores, né? Da guerra, né? Que a guerra também, assim, não é a melhor solução para os conflitos, né? Então, sim, ele faz todo esse geral, né? Do Brasil do passado, daquele presente, né? Que o livro foi publicado no início dos anos 40, final dos anos 30, né? E é um grande clássico, né? Fala da infância, de uma infância feliz, né? Que a gente, infelizmente, no nosso caso, talvez só vai ter acesso pelo registro literário, né? Porque hoje o mundo mudou. Mas, assim, é uma alegria muito grande e, assim, sugiro que vocês leiam por todas as questões, né? De educação e de orgulho do Brasil e de ser brasileiro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto